Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer tem uma agenda cheia hoje, recebe ministros de Estado pela manhã e à tarde e ainda se encontra com um ministro italiano. Nós vamos saber mais com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, bom dia mais uma vez. Olá, Roberto, bom dia mais uma vez. Olha, o dia já começou aqui no Palácio do Planalto com o tema economia. Agora pela manhã o presidente Michel Temer se reúne com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfine. À tarde a agenda do presidente segue movimentada. Estão previstas reuniões com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e com Leonardo Pisciani, ministro do Esporte. Hoje, Temer recebe também o ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional da República Italiana, Angelino Alfano. O cargo de ministro dos Negócios equivale aqui no Brasil ao cargo de ministro de Relações Exteriores. O ministro Alfano está no Brasil em visita oficial de três dias. Além de Brasília, a visita inclui as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Na agenda do encontro, assunto de interesses dos dois países, como negócios e fortalecimento da cooperação judiciária. E, Roberto, logo mais às dez e meia da manhã, o presidente participa também da reunião do Conselho Militar de Defesa. E quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Luana Karen, que já está lá no Ministério acompanhando a movimentação. Luana. Olá, Gabriela. É a primeira vez que um presidente da República participa de uma reunião do Conselho Militar de Defesa. O convite para o presidente Temer veio do ministro da Defesa, Raul Jungmann. Essa reunião já estava agendada. O Conselho Militar de Defesa se reúne mensalmente para discutir projetos estratégicos em andamento e fazer um balanço de operações. Entre as atribuições do Conselho está assessorar o presidente da República no uso de meios militares e assessorar o ministro da Defesa na tomada de decisões. Bom, e ainda falando de defesa, eu acompanhei ontem uma reunião entre os ministros de Estado do Brasil e da Colômbia aqui em Brasília. Eles discutiram a crise na Venezuela, que tem gerado um grande fluxo migratório de refugiados nos dois países. Eles também falaram sobre meios de incrementar a parceria comercial entre Brasil e Colômbia. Vamos acompanhar. A crise política e econômica que afeta a Venezuela esteve entre os temas tratados pelos ministros brasileiros e colombianos. Por conta da situação, milhares de venezuelanos têm deixado o país rumo aos vizinhos. No Brasil, eles entram pela fronteira com Roraima. A prefeitura de Boa Vista estima que cerca de 40 mil venezuelanos tenham entrado na cidade nos últimos meses. O número corresponde a mais de 10% da população local, que é de cerca de 330 mil habitantes. Nós tivemos, há pouco ainda, uma reunião envolvendo os ministros aqui presentes para troca de informações, de experiências, de sugestões em como aprofundarmos uma colaboração que já existe entre Brasil e Colômbia no atendimento a essa emergência social. Outro tema tratado no encontro foi o acordo de paz entre os colombianos e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Os países assinaram um documento para que o Brasil ajude o país vizinho a desativar minas terrestres que restaram do conflito. A economia também esteve na pauta do dia. O comércio entre Brasil e Colômbia cresceu 25% em 2017, alcançando quase 4 bilhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil de cerca de 1 bilhão de dólares. Além disso, há um número cada vez maior de empresas brasileiras na Colômbia, em áreas como mineração, siderurgia, agronegócio e serviços financeiros. Nós temos ainda um amplíssimo potencial a ser explorado, não apenas na relação entre Colômbia e Brasil, com o qual nós teremos praticamente o livre comércio ao final deste ano, mas também no âmbito do Mercosul-Colômbia. O número de brasileiros que já usam o sistema de alerta de desastres naturais por meio do SMS chega a 2 milhões e 500 mil. O cadastro pode ser feito de graça por moradores e visitantes das diversas regiões do país. O sistema avisa quando há mudanças no tempo e riscos de desastres naturais. A pessoa cadastrada recebe no celular uma mensagem de texto, que indica se naquele local pode ocorrer temporais, inundações ou deslizamentos de terra. Para receber esse tipo de alerta no seu celular é muito simples. Basta mandar uma mensagem de texto, um SMS, para o número 40199, e informar o CEP de onde você está. Eu, por exemplo, vou informar o CEP deste local que eu estou aqui em Brasília. Prontinho. Logo chega uma mensagem com a confirmação de que eu estou cadastrada neste sistema. Também podem ser enviadas mensagens de produtos perigosos, vazamentos de amônia, alguns produtos que necessitem de que a população saia das suas residências. Então é importante que a população faça adesão a esse serviço, para que ela receba rapidamente essas mensagens e possa tomar as medidas que salvaguardem sua vida, sua família, seus pertences. A inscrição é de graça, ou seja, você não vai gastar seus créditos ou usar a internet do seu celular para ter acesso ao serviço. O sistema começou a funcionar em 2017 e já enviou mais de 66 mil mensagens de alerta. O serviço é usado em outros países, como Canadá, Chile e Bélgica. O Japão também manda mensagens com esse tipo de alerta desde 2007 e avisa quando há terremotos ou tsunamis, por exemplo. Quem ainda não é cadastrado pode receber uma mensagem como essa, da Defesa Civil, que informa sobre o envio do SMS. Você pode cadastrar mais de um CEP e, assim, receber os alertas sobre os locais onde você mora, trabalha ou estuda, por exemplo. A ideia é ampliar o sistema e também enviar alertas pelas TVs por assinatura. O cidadão vai estar na sua televisão assistindo uma programação normal e quando tiver algum evento de risco ele vai ser notificado, uma sobreposição de uma mensagem avisando sobre como proceder no caso de um desastre. O serviço passou a funcionar esta semana no Distrito Federal e no Mato Grosso. Os outros estados do Centro-Oeste já contam com esse alerta. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. 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 NBR, a TV do Governo Federal.